Fala aí seus doidos, como que vocês estão? Tudo beleza? Bom, nesse vídeo eu vou fazer o react, finalmente né, acho que saiu ontem se eu não me engano Da versão live, né, do Jimmy Fallon, como eu já falei em outros reacts Eu adoro o Jimmy Fallon, eu adoro o Jimmy Fallon E vamos ver né, como que vai se sair essa música, que ela é bem calminha no começo E depois mais pegada, se vai ser toda acústica ou se vai ser com guitarra junto, né No final tem uma guitarrona na música original Aliás, se você ainda não sabe tocar essa música, tem vídeo aula aqui no canal Então depois eu vou deixar no finalzinho daqueles baguinho que aparece no YouTube aqui Beleza? É isso, se você já curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal Se você gostar do vídeo, deixa seu like e vamos nessa Espero não ter o vídeo bloqueado Bom, uma característica desse vídeo já que já tá rolando é o vídeo quadrado, né Mesmo pro Jimmy Fallon, ela fez o vídeo quadrado Que tipo, que ela já tinha feito no clipe de verdade, né Clipão quadrado também E naquela outra performance também, mas eu não lembro qual era Enfim, quadrado É, o irmão dela tocando violão Ré menor Sol Dó Tem um batera ali, vamos ver o que ele vai fazer É, não consegui ouvir muito batera não Fá menor É, o irmão dela entrou fazendo a terça pra cima, né Cara, é muito legal isso que aconteceu agora Quem não toca violão vai saber muito bem, mas tipo Você consegue, é tão legal você tirar a música de ouvido Que você consegue entender a cabeça dele nessa voltinha que ele faz aqui, ó Ele faz um ré com fá sustenido no final, né Então ele faz um lá menor Lá menor baixa o sol, lá menor baixa o sol sustenido Depois sol, ré com fá sustenido Pra dar o finalzinho E agora ele vai entrar num ré menor Opa, será que vai aparecer uma guitarra no meio do nada aí? Tomara que sim Teve um comentário de uma pessoa Até se você quiser se pronunciar de novo nos comentários aí Falou assim É, a música tava indo de boinha e tal Daqui a pouco, bum Estoura a música Exatamente isso É muito legal quando isso acontece Muito legal mesmo É totalmente inesperado Você acha que a música vai acabar E daqui a pouco, do nada Muito doido Ah, que legal Já apareceu uma guitarrinha ali no rolê Agora sim, né Agora sim, né Cês me entendem, né Tipo A visceralidade do rolê O negócio que é pra explodir pra cima Com ódio Isso aqui é feito na força do ódio Cês tão ligado, né Então ela tá calminha de boinha Tranquilinha Aí vai surgindo Surgindo Vem Vem Animal Deixa um desafio aqui Se você canta E acha que você consegue fazer um cover dessa música Deixa nos comentários aí Ou não me chama lá no Instagram Arroba Lucas Lopes Guitar Pra gente fazer um cover Disso aqui Dessa parte rock Né Vamos fazer o calminho Mas vamos meter a mão nessa parte rock O que que cê acha Se você faz Se você grava covers pra internet Ou alguma coisa desse tipo Ou conhece alguém que faça Me chama lá no Insta Pra gente fazer esse feat Bora Ó Lembra que no Nos vídeos da Ariana Que eu tava falando sobre pós-produção E tudo mais Não sei se vocês assistiram Mas no vídeo da Ariana Não tem essa barreira acrílica Da bateria Então faz entender Que existe uma pequena edição Do áudio Porque o som dessa bateria Vaza Então você não consegue deixar ele perfeito Vaza no som da vocalista Nesse caso aqui Ele vaza Mas ele vaza pra cima É um outro tipo de frequência Então Com essa barreira acrílica O som da bateria fica dele pra trás Parte técnica Que eu tô falando Aqui a pós-produção É menor Digamos assim Não tô Querendo falar Que a Ariana fez ao vivo Não Tudo mais Vocês estão ligados Mas Quando você analisa Essa parte de produção Você já saca Que aqui Já tá tendo um cuidado Um pouquinho diferente Com o som que a bateria Tá causando No microfone dela Acho que deu pra entender Entende? É isso, mano É isso Já caiu tudo Os baratão Aqui E o áudio Que se lasque Olha lá Já caiu O in-ear O receptor Do rolê Que beleza Animal O que vocês acharam Dessa performance? Eu vou ficar esperando Uma versão live Não gravada Assim Bonitinho Eu vou esperar Uma versão Bem ruim De celular Pra mim fazer Um comparativo Talvez eu faça React Talvez não Mas tipo Pra eu ver Isso ao vivo Sabe assim Tipo Com som ruim Sabe Com uma parada Mais orgânica Assim Porque aqui Tem Tem pós-produção Também Não é A captação É de um jeito Diferente E tudo mais Então é legal Você pegar O som de palco Mesmo Pra ver Como que tá rolando Mas é isso O que vocês acharam Dessa live performance? Cara Eu adoro Essa música Eu ouvi ela Tipo umas Trezentas vezes Essa música Além de tirar Pra quem toca violão Já sabe A aula de violão E Essa virada Que a música tem Pra mim Matou a pau Essa música Top demais Isso é louco Mas é isso Deixa nos comentários Se eu deixei Passar alguma coisa Aí E deixa nos comentários Também O que vocês acharam Desse react Se vocês gostaram Ou não Deixa o like Se inscreve no canal E vamos bater 15k Até o final do ano Conto com vocês Fechou? É isso aí Tamo junto E até o próximo vídeo É nóis Até o próximo vídeo